Oi, meus amores. Tudo bem com vocês? Vocês, 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 vocês. Eu espero muito, 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 muito que estejam ótimos. Oi, meus amores. Hoje, o ASMR é bem, bem calminho. Um ASMR slow. Esses dias eu postei pra vocês um vest anti-agressif. Eu sou péssima em inglês. E hoje eu tô trazendo mais calminho pra quem gosta. E eu espero muito que vocês gostem. E que vocês consigam relaxar um pouco. Tá bom? Antes de você relaxar e dormir, clica no like. Vai me ajudar bastante aqui, tá bom? E é isso. Eu vou começar com alguns sons de boca. Eu amo. Eu sei que vocês também amam, né? Fique em uma posição confortável. Deite-se no sofá, na sua cama, seja lá onde você estiver. Esse é o seu momento. Momento de você relaxar. E esquecer todos os seus problemas. Tá bom? Vamos mentalizar somente coisas boas. E foque aqui em mim, tá? Esqueça tudo que está acontecendo à sua volta. Vamos lá. Relaxa. 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 como seu gosto é macio Que pele macia você tem? Feche os olhos. Feche seus olhos. Somente me ouça. Feche os olhos. Esse é o seu momento de descanso. Aproveite. Descanse. Você precisa descansar. Você anda muito cansado ultimamente, né? Você vai ficar usado. Você vai ficar usado. Você vai ficar usado. Que dá um carinho no seu rosto Com um objeto bem Bem fofinho Bem fofinho Olha como é macio E é fofinho Esso Esso É Aqui 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 Tänke Succa, 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 succa. Ele é muito macio mesmo, né? É muito relaxante. Cicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicicic Relaxa, 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 relaxa É o unicórnio te fazendo carinha Eita, será que tem como colar de novo? Segurtei sem querer Bom, parece que não Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Caiu Vou colar aqui no seu rosto E aí E aí E aí E aí Eu comprei esse tratante Da Nivea E vocês pediram pra mim trazer no ASMR E é claro, né? Que vocês mandam Ele vem nessa latinha aqui, ó Nivea E aí 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 Olha só como ele é por dentro Ele vem E aí 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 Tchau, tchau Toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-toc-t ... ... tíkló 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 tiki 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 Relaxa Curta o seu momento 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 Ai que bom que você gostou Eu adoro de você dormir Dormir, dormir, dormir Então é isso Que você tenha uma boa noite Uma boa noite Bons sonhos Dorme com Deus E muitos beijinhos pra você A gente se vê nas próximas noites Tá bom? Até lá Beijo, 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 beijo Tchau 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 Tchau